Por falar em falta de consciência, aquele motorista de 39 anos que atropelou e matou uma diarista no viaduto Alphaville, em Goiânia, foi transferido para a CPP. Quem tem as informações sobre esse caso é a reporter Janda Nayara. Boa tarde para você, Janda. Quais as novidades desse caso? Boa tarde, Michele. Boa tarde, Cássio. Boa tarde para você que está em casa. A justiça converteu em prisão preventiva a prisão desse motorista, que tinha sido feita em flagrante no dia do acidente. Ele foi encaminhado para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O acidente aconteceu na última quinta-feira, na área urbana da GO020, próximo ao viaduto do condomínio Alphaville. A vítima, de 44 anos, trabalhava como diarista em um dos condomínios e estava no canteiro central, quando foi atingida por um carro de luxo que trafegava em alta velocidade. Após a colisão, o condutor, de 39 anos, fugiu do local sem prestar socorro, mas foi preso pela polícia posteriormente. Segundo a polícia militar, uma testemunha disse que o motorista estava em alta velocidade e que provavelmente teria perdido a direção do veículo. A vítima foi jogada para o meio da pista, numa distância de cerca de 30 metros do ponto onde se encontrava. Que ele possa pagar pelo crime, né, Michele? Que sirva de lição, principalmente para essas pessoas aí que compram carros de luxo superpotentes e que acham que estão acima de qualquer lei de trânsito. Volto com vocês. Afinal de contas, as ruas da cidade não são pistas para corrida e a pessoa tem que ter consciência. No caso, ele atropelou, nem parou para prestar socorro. A gente realmente fica indignada com a situação. Obrigada pelas informações, Janda.